Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô bem natalina aqui, ó, de vermelho e verde pra gente fazer uma make de Natal, que na verdade eu já fiz com vocês lá no Instagram, mas eu quero deixar registrado aqui, porque foi uma make muito simples, muito básica, que eu amei demais. E aquela make você pode usar pra ficar no sofá de casa, que é o que eu vou fazer, ou pra ir na festa de família, pra ir sei lá onde você vai passar o seu Natal, mas é uma make pra todas as ocasiões, inclusive ocasiões que não seja o Natal. Então já deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar essa make! Primeira coisa, eu vou hidratar minha pele, eu vou usar o BT Lavender, da Branta Valles, que é um elixir super hidratante, calmante. Eu acabei de tirar uma maquiagem que eu tava gravando antes, então é ótimo pra recuperar ela, sabe? Agora que eu acabei de espregar e lavar o rosto. Vou deixar a pele absorver um pouquinho, meta de 2021, comprar um ventiladorzinho, pra secar a maquiagem mais rápido. O tempo tá preto, vai chover, e vamos rezar pra não acabar a força e não ficar tudo escuro aqui. De primer eu vou usar o Diver Beauty, da Selena Gomez. Eu amo esse primer, é um dos meus produtos favoritos da marca dela, porque é um primer super, super iluminador. E assim, pra todos os makes mais festa que eu for fazer, agora eu vou ter que usar ele. Olha isso. Tudo pra mim. Muita gente acha que não faz diferença, ou não enxerga a diferença, mas eu te garanto que passar um primer iluminador, ou iluminador líquido mesmo, antes da base, deixa o aspecto da sua pele muito mais lindo, sabe? Um iluminado natural fica. Vai cobrir, vai. Mas a base fica com um efeito diferente dela sem o iluminador, entende? Você pode substituir esse primer e iluminador com os BT Glow, que nos da Bruna Tavares também são tudo, bem parecido com a cor Lume, esse aqui. E vamos de base, eu vou usar a BT Skin, essa aqui é a cor F50. Eu comprei a F30 também, vou fazer um vídeo comparando pra vocês, todas as novidades da Bruna, mas comparando as suas cores, as duas dão muito certo pra mim, tipo, muito mesmo. Mas eu fiz um bronzeamentinho com o Skel, sabe aquele bronzeamento que você passa no corpo, assim, de creminho, dura uns sete dias, eu tô um pouco mais escurinha aqui do que no rosto. Então eu vou usar a F50, que é mais escurinha. De corretivo eu vou usar o da Boca Rosa, eu uso a cor 1 Jasmine, eu amo esse corretivo. É o meu segundo, o meu acabou, eu tive que ir comprar outro, ele é muito bom. De pó eu vou usar esse da Essence, que eu estou amando, esse branquinho aqui, ó, chama All About Matte. É um pó mate, mas ele é translúcido, tá vendo? Ele é branquinho. E ele não estoura no flash, então é uma área pra você usar sempre. Eu passo primeiro com a esponjinha, ó, aqui embaixo dos olhos, pra selar bem o coletivo, não ficar craquelando, né, acumulando. E aí com o pincel mesmo, eu espalho pro resto do rosto, ó. Tira o excesso aqui de baixo, passa em tudo. De bronzer, gente, eu vou usar, na verdade, um blush. Esse aqui é um blush da Milani, cor 13, mas ele é muito marrom pra mim, pra ser blush, tá vendo? Ele é bem escuro, então eu gosto muito de usar ele como bronzer. E ele tem muita partícula de brilho, então ele fica um bronzer iluminado. Fica um bronzer iluminado tão lindo. Nem precisa de iluminador, sabe? Parece. Fala sério se não fica o bronzer mais lindo. Olha isso. Ele fica iluminado. Não. Perfeito. Os blushes da Milani são tudo pra mim, são realmente lindos. E esse aqui, como contorno, mara. Ih, vai atravessar de novo, acabou de vir o raio. O nosso blush vai ser iluminado também, porque eu não sou obrigada a Natal, porque Natal é luz, é brilhos. Então quanto mais brilho, melhor. Eu vou usar o blush Cherry, da Mari Saad. Ele tem brilhinhos, ó. Só que o blush da Mari, gente, lembra de tirar muito bem o excesso, tá? Porque esse bichinho pigmenta, viu? Acabou a luz, simplesmente. Tô gravando pra vocês no escuro. Olha isso. Ai, me perdoa que a luz não tá das melhores. Começou a chover, vai ter barulho. Escreve aí nos comentários pra eu ficar feliz. Fer, a gente nem liga pelo luz ruim e o som no fundo. Por favor. Tentei dar uma clareada aí na câmera. Acho que melhorou, né? Tá muito escuro aqui, tipo, muito escura a luz. Meu quarto não tá sendo o suficiente. Vocês tão me ouvindo ainda, né? Acho que tão. Iluminador da Becca. Esse aqui é o Moonstone. Gente, esse iluminador é mara. Se você é branquinho igual, eu sempre procuro iluminadores sem fundo de cor, bem clarinhos, vocês vão a mais. Eu acho que esse aqui dá certo em todas as peles, na real. De tão lindo que ele é e básico, sabe? E ele não é o tipo de iluminador que tem aquelas partículas enormes de glitter. Ele é muito suave. Então ele fica naturalzinho. Blush pro dia a dia, pra noite, pra tudo. E vamos de sobrancelha. Tô usando esse lápis da Colourpop. Tô amando demais usar ele. Sério, foi uma das maiores compras que eu fiz por último na Colourpop. Tem vídeo aqui das minhas comprinhas testando. Porque ele é muito natural. Ele fica com uma cor tão boa pra minha sobrancelha que nem parece que eu preenchi ela. Eu fiz alguma coisa. Gente, eu vou pausar essa gravação. Porque tá chovendo demais. Tô travejando muito. Tô com medo de queimar a ring lá. De queimar a luz. Queimar tudo aqui. Então eu vou desligar. Mais tarde eu volto. A partir desse ponto. Vou ficar assim, plana durante o resto do dia. Voltei, gente. A luz continua bem ruim. Mas pelo menos barulho de chuvas não temos. E não temos barulho de trovão. Então vamos continuar. O próximo passo é usar o meu BT Velvet, cor Toffee. Isso aqui, sempre que eu uso, muita gente acha que é batom. Isso aqui é uma sombra líquida que a Bruna Tavares fez. É sombra, sombra mesmo pra você usar no olho. Eu amo essas sombras. Eu acho essa cor muito básica, sabe? Pra tudo. Amo demais. Já é meu segundo, inclusive. Segundo fresquinho. Mas se você não tiver, pode usar uma sombra marrom aí que você achar em qualquer outra paleta que vai funcionar. Ó, eu passo um pouquinho aqui mais no canto externo. E vou esperar com o pincel. Começa, ó, dando batidinhas primeiro no produto que tá aqui pro produto não assentar e tal. Não acumular e não borrar na hora que você for esfumar. Mas depois que você deu essa assentadinha, eu tiro o excesso aqui na mão e esfuma em volta. Ó, temos um esfumadão marrom. Ai, eu amo isso. Olha essa cor que maravilha linda. E é super fácil de esfumar essa sombra, ó. Não fica nada borrado. Essa sou eu limpando o pincel na minha própria mão. Porque eu não tenho um pincel limpo aqui que eu esquejo lá e lavar. Eu vou usar agora uma das minhas sombras favoritas da vida, que é a sombra Rose Quartz da Marissa Ades. Sombra líquida, ó. Eu amo demais. Eu sei que muita gente sempre me manda que tem dificuldade em usar ela. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de usar. Vem com o aplicador mesmo, ó. Meu, tô até acabando, tadinho. Tenho que comprar outra. Aplica aqui na pálpebra móvel, onde você quer que a sombra esteja. Mas se você deixar ela assim, secar, e muita gente acumula, tá? É muito comum. Então vem com o pincel limpo, dando batidinhas e espalha bem, ó. Esfuma mesmo essa sombra. Ela vai ficar menos depositada, assim, menos forte, menos... Ela não vai ficar tão intensa, sabe? Os brilhos estão juntinhos. Mas esfuma ela assim. E aí, se você quiser ela mais intensa, você passa a segunda camada. E a segunda camada já fica mais tranquila e não vai craquelar, ó. Mas só a gente ter feito assim, ó, de... Dando batidinhas e espalhando o brilho. Pronto, ó. Não vai acumular, não vai acontecer nada. Essa blá vai ficar queimada o resto do dia. Tá vendo como é o meu olho mais simples que tem? E tão lindo? Eu vou voltar com o mesmo iluminador que eu usei, pra fazer isso aqui, que eu vou fazer sempre, ó. Cantinho interno e abaixo da sobrancelha. Nessas horas, quanto mais branquinho o seu iluminador for, melhor. Quando a gente passa no mais dourado, assim, não fica tão legal assim. E aí, a parte que você pode ou não fazer, se você não quiser fazer, mara. Já tá linda a maquiagem. Mas eu vou fazer um delineado. Esse aqui é o delineador de Rare Beauty, também da Sarana Gomes. É super, super pretão. Super pigmentado. Tem sido um dos meus favoritos do ano, também. Sério, gente. Eu tenho tanta facilidade de fazer delineado com esse delineador. Eu não sei o que que ele é, se é o formato dele, a cor dele, o que que ele é exatamente. Mas ele é mais fácil. Não sei. Eu vou usar agora a máscara Go Big or Go Home, da KVD. As minhas compras de Black Friday, que valeram a pena. Mas eu vou só passar uma camadinha, porque eu vou colar o cílio postiço. O cílio que eu vou colar é esse aqui daqui de New York. Chama Nude 05. Ele é um cílio bem parecido com o Day Out, da Marisade, que eu sou viciada. Mas como eu estou sem Day Out, acabei de comprar estoque. Eu vou usar esse. Muito bom também, tá? E olha como eu estou gostando de passar cílio. Essa é a minha cola daqui de New York também, a Super Strong Hold. E eu passo ela direto na raiz dos meus cílios, ao invés de passar nos cílios. Eu tenho gostado muito e tem sido muito mais fácil pra mim. Na hora de tirar, fica mais cola aqui no olho. Mas só você ir, sabe, fazendo assim, tirando, que ela sai a cola em pedacinho. Não arranca cílio junto, nem nada, tá? É super de boa. Aí eu dou, tipo, um minutinho pra cola começar a secar. E aí eu colo pro cílio. Tá vendo? Ela já gruda no olho o cílio. Eu grudo primeiro meio e aí eu vou encaixando as pontinhas. Ó, cílio belíssimo. Esse bem naturalzinho, né? Eu vou passar agora o mesmo BT Velvet um pouquinho aqui embaixo, mas mais do meio pro final, sabe? Não trago tanto pro começo do olho. Vou finalizar agora de novo com a máscara, mas vou bem de leve, porque eu não quero que os seus debaixo fiquem muito grosseiros, sabe? É bem delicadinho só. Só pra parecer mesmo, já que os meus são muito doidos. Eu queria muito que a iluminação tivesse mara, pra vocês verem a beleza dessa maquiagem. Que fica tão linda em luz natural, assim, sol. Só de raiva, já comprei duas softbox pra próximos vídeos. Porque essa época é difícil, né? Chuva, você não consegue prever tempo sem sol. Então eu comprei duas softbox e não vamos ter mais esse problema, eu juro. Vou usar agora o sprayzinho da Rare Beauty. Muito gostosinho. Que eu tô amando. E não uso nem só pra fixar não, tá? É pra ficar esse aspecto mais natural. Quando você espirra essas bruminhas, a pele absorve de uma forma que não deixa tão seca. Mesmo se você usou pó e tudo mais, não fica aquela pele seca e delicada, sabe? Por isso que eu amo. E eu vou finalizar com o meu batom vermelho do momento. Que é esse aqui, da Too Faced. Da cor dele, chama Lady Balls. Eu comprei ele pra usar no make do dia anterior. É, de novembro lá no Instagram. Que eu fiz cada dia com uma marca e tudo mais. E eu me apaixonei nele. Sério, não tem vermelho mais lindo agora. E temos então a nossa make de Natal. Ah, o que vocês acharam? Gente, essa é a make oficial que eu vou passar o meu Natal aqui em casa. Não é linda? E é muito fácil, muito simples. Duas sombrinhas e você tá pronta. Se você fizer essa make no seu Natal aí também, não esquece de me mandar foto, me marcar. Eu quero muito ver. E me sigam lá no Instagram, que tá rolando muitos conteúdos de Natal também. Muitas makes de Natal, até looks de Natal e ano novo. E é isso. Deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti